Música Preocupação com o esboço de criminalização e defamação de produtos do Ministério da Justiça da União Entidades no público continuam a questão, mas o tempo está discutindo Bom seguimento, sete minutos para Daruac, Itana Fatim, o secretário de Estado de Comunicação Social Mereço Juvinala Cara, em edição Daruac Obrigado, Itana Fatim, o secretário de Estado de Comunicação Social Sim O centro de formação, então desenvolve cooperação com o consultor de língua portuguesa O Instituto Camões, uma pesada em Portugal, apoia a Macaz durante o ano E está aí a acordo, para continuar a apoiar a formação técnica Eu já conheço o processo de língua portuguesa O processo de língua de diálogo E está se desenvolve o Instituto Né, o Instituto de Formação de Racionalismo E o futuro mais Eu já conheço o aspecto legal, currículo Espera, e o mandato do governo constitucional E está sendo o técnico E o釣ão do Instituto de São José Juvinaldo E ele foi do Instituto de겠습니다 E assim, não é? Nós somos muito, muito científicos E o cidadão, que somos muito científicos Nós somos muito científicos E nós somos muito, muito científicos E nós somos muito, muito científicos E nós somos muito científicos a notícia será para que o Nafatim cumpre o jornalismo, o apoio e o financiamento continua, então assegura o TINAMKOTU, então não é tão fiscal único, para tomar também o LALAUC administrativamente, a finança caíniana, para funcionar o dia. Então, o Pai Dané é o meu plano de 2021, o Nafatim continua a apoiar a criatividade dos jovens cernianos e a área rural para sermos bem contribuir para as comunicações, a BELA está dependendo de jornalistas nacionais, mas o Nafatim é o meu município ativo, então a política foi agora, então o Nafatim desenvolveu o Médio Município, e a colaboração no município, e a colaboração para o serviço muito, e a construir muito facilidade para o Nafatim, para o município do nosso AMRIG, e continua a apoiar a formação gestual, agora o RALAU é ilimitado, mas o serviço tem o RTT, então é uma lavada, então continua a apoiar para retentar a formação, para o serviço de rádio, televisão, mas o Itacar diversifica a comunicação da CRAIC, e o programa na RONBASU, que continua, o governo coalia, o governo é povo inélec, ele se diversifica tanto, ele se reforça tanto, para as minhas comunicações, o selo todo, sair e ter minhas, então ele comunica entre o Estado, e a minha população, e o partido tem a vontade, de fazer um serviço muito, a lei de RAN é uma ONU, mas a lei de rádio, está se finaliza, a nossa mataração, política, a comunicação, está se finaliza, e o ministro Fong, está se ter o serviço de aglitação. Sim, Excelência, durante o seu mandato, vocês vão fazer um desenvolvimento, o desenvolvimento do Médio Timor-Leste? É um aspecto legal, mas durante a parte de comunicação se dá o que é, mas o tema é que a gente produz cada um, valor e o processo, e a nível programa apoia, então continua a apoia, que facilita a ação dos jornalistas para se alucinar no Congresso, para depois se replanar. A rua agora, para hoje, fazia o resultado do Congresso, né? A Círabele estava tão plano para o apoio, a formação dos jornalistas Círabele, para a qualidade de jornalista Círabele, com parceiros Círabele durante o Itálo, o Instituto Camões, que continua. Quase o processo, mas a minha atinção não é a rua, eu mencionei até hoje, como se chama, mas o Ingenio. Sim, excelente. É interessante, nós atuamos com o assunto, o progresso médio no Timor-Leste, mas o assunto, nós, mas se é pronto ou contra a sociedade, mas é a nossa lei criminaliza a reformação. Agora, o governante, nós, 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 responsáveis, o setor de comunicação social no Timor-Leste, que é, nós, e a gente do Timor-Leste, O que é o impacto da mídia? O que é o artigo 4041? Ou seja, o que é o assunto? Bom, agora, a gente tem a mídia, não tem a lista para isso. O secretário da Comunicação Social, o secretário da Comunicação Social, o que é o governo, o secretário da Comunicação Social, se continua a defender o artigo 4041 para que existe na FAT para que implemente na FAT para que tenha liberdade de expressão ou liberdade de imprensa a concessão de António Maite tem que cumprir agora não é governante mas é cumprida agora agora é viral, é discussão com a iniciativa o Ministério de Justiça promove ela durante a discussão mas esse membro governador tutela várias comunicações se continua a comunicar com o membro governante SIRCELUP para que tenha a regra saída deit importante é que tenha amado a fazer a lei SIRCELUP artigo 4041 claro que está e a razão não é ruim não é bem mas aqui tem que defender isso é outro lá os membros governantes mas o cidadão defende artigo 1 concessão da república olha A, B, C artigo 2 agora nós escolhemos artigo 4041 não é ruim é razão então o todo defende a conclusão todo momento tem que torna a conclusão que está a lei que está criando a lei que está criando espírito da lei SIRCELUP e o contexto é artigo 4041 que está a base da mídia da cidadão expressa nesse Lamate e o Estado do governo e tem o primeiro ministro consciente vai agora o projeto de lei SIRCELUP é discussão lá e lá o debate SIRCELUP continua para rarico e ter pensamento para inspiração para perspectiva para depois autor quando finaliza a lei considera opções da lei da tan lei e a não nem oito an é amante liberdade imprensa é amante liberdade de expressão é livre e discutir crítica malo é secretário de Estado de comunicação social é tutela vai da lei da tan lei e a não esse governo é amante artigo 4041 que saia nesse obstáculo que desenvolve lei e destruir artigo rua agora o pessoal na Roma é intenção mas essa dinâmica e realidade precisa regula é uma coisa é regula se é uma qualia com essa crítica é todo do mata que regula mas isso é falso mas usa comunicação social trata opções para as opções secretário de comunicação social responde mas itaú é lei com a hoax lei com a informação transação eletrônica então se a anuim espera ita discutir a mutu e precisa avançar ou ou responde a necessidade de ser né a homen o s que está discutindo lá e com a anuim a quita né que até quita a intenção a tu mate liberada imprensa liberada expressão Sim, é interessante os assuntos A Rua, a Nivema, que é hoje, a qual é o progresso do desenvolvimento do setor médio e do Morte Leste durante a semana de semana do Ida e do Baruã, mais ou menos, então, explicamos a sua lei criminalizada e a informação. E eu continuo para o tempo, eu me agradeço, eu me compartilho a informação, relativamente ao serviço com a situação atual, no Nivema, que é o Sindão da região da Nouveia-Nação. E eu me agradeço e calam-lhe aqui. Obrigado.